Boa tarde companheiros, desta vez vou lhes apresentar um vídeo que mostra a forma ou um modo como eu monto os estabilizadores no caiaque UA-U. O caiaque UA-U é um caiaque extremamente versátil. É um caiaque que vem de origem com uma data de acessórios que permite que o proprietário personalize bem o seu caiaque. Isto é, vá montando peça a peça, vá montando aquilo que deseja e que lhe faz falta na sua ação de pesca. Há imagem dos outros vídeos em que aproveitei sempre o que o caiaque tinha de origem para fazer as montagens. Desta vez, assim aconteceu. Para montar os estabilizadores, utilizei as réguas laterais que vêm de origem no caiaque como suporte dos braços para os estabilizadores. Bom, vamos começar a montagem, então. Para a montagem, eu necessito o seguinte. Os estabilizadores, são os estabilizadores fornecidos pela Galaxy. São estabilizadores especiais que, inclusivamente, têm um compartimento que pode ser utilizado para pôr algum material que se deseja. Os braços, os braços dos estabilizadores. O tubo de ligação dos braços dos estabilizadores. Parafusos para fixar os braços e parafusos para fixar os braços dos estabilizadores aos estabilizadores. E ainda, duas portas, duas portas, duas start portas. Como ferramenta, utilizo uma pequena caixa. É suficiente para tudo o que o caiaque precisa. As chaves de estrela, chaves de seis tabadas, tudo o que o caiaque precisa em termos de ferramenta. Bom, dito isto, vamos lá começar a montagem. Começamos por instalar os braços. Temos os parafusos, temos a start port, que vamos só utilizar a parte da base da start port. Vamos agora encaixar o braço do estabilizador. Vamos agora. Vamos lá. Vamos lá. E agora vamos montar o estabilizador do outro lado. E agora vamos montar o estabilizador do outro lado. E agora vamos montar o estabilizador do outro lado. E agora vamos montar o estabilizador do outro lado. E agora vamos montar o estabilizador. E agora vamos montar o estabilizador. E agora vamos montar o estabilizador nos braços. E agora vamos montar o estabilizador. E agora vamos montar. E agora vamos montar. E agora vamos montar. Os braços dos estabilizadores têm um mecanismo aqui na zona mediana que permite regular a posição do estabilizador na água. E também colocá-lo em posição um pouco mais vertical para facilitar a entrada na água. E agora vamos montar o estabilizador. Vamos montar o estabilizador. Vamos montar o estabilizador. Tchau. 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 E pronto, temos os estabilizadores montados. Temos seguramente com os estabilizadores um caiaque com muitíssimo mais estabilidade. Obrigado pela vossa atenção, boas pescarias. Tchau. Tchau.